Este ano escolho as histórias que começam. Escolho sentir tudo pela primeira vez. Um novo amor, uma nova paixão. Cada história vivida com a garra de quem anda por aí a experimentar o mundo. Amizade e vingança, verdade e mentira, o medo, o bem e o mal. Contaste-me um segredo que Nossa Senhora te pediu de guardar-se. Não podemos escolher de onde viemos, mas podemos escolher por onde vamos. Eu vou virar este país ao contrário, até encontrar a minha filha. Em dia de aniversário, a nossa história vai mudar.